Esse foi o primeiro, dizem que foi o primeiro, videoclipe musical, né, videoclipe da história da televisão. O programa tinha esse tipo de qualidade, de cuidado, de tudo. E a coisa foi indo e tal, a Record começou a passar por um momento um pouco difícil, aí eu recebi uma proposta da Excélsia. Deixa eu ver aqui, que coisa engraçada. E o projeto era interessante, mas assim caminha a juventude. Aí fui para a TV Excélsia, fiquei lá, isso foi em 1969, 70. Então o programa Pequeno Mundo de Ronifão durou de 66 a 69, só que tinha esses outros no meio. E depois eu fui para a Excélsia fazer esse outro programa. E de lá para cá um monte, eu estou no décimo terceiro, que é o Todo Seu, aqui na Gazeta. Para finalizar mesmo, você conversou que tinha pouco cast, né, porque o pessoal tinha outro programa e tal. E eu sempre achei que fosse intriga da publicidade, dos meios de comunicação, essa rivalidade do seu programa com os artistas do outro, seja lá com o Roberto Castro. Existia essa rivalidade? Existia, foi uma rivalidade que eu tive que, ela me foi imposta. Eu não conseguia, eu não conseguia levar ninguém do programa, que o Paulinho Machado já tinha falado já. O Paulinho Machado de Carvalho tinha dito já. Levei, contratei para não deixar, ele não fazer frente ao programa Jovem Guarda. Então quem fazia o Jovem Guarda, que era o cast bacana de música de juventude, eventualmente, não poderia fazer o meu. E quem fizesse o meu jamais pisaria no Jovem Guarda. Ninguém era louco de fazer o meu programa para não fazer o Jovem Guarda. Então só vinha no meu programa quem, de fato, tinha uma certa resistência àquele tipo de veiculação musical. Então aí eu formei um cast diferenciado e tal, com quem eu tinha, vamos dizer, mais identidade. Tentei falar com o Roberto inúmeras vezes, não consegui. As pessoas que o cercavam, com toda certeza, deviam passar para ele essa insegurança. Foi muito complicado até o dia em que a minha primeira mulher era amiga da primeira mulher dele. Acabou. Quando entra a mulher na brincadeira, acabou tudo, virou tudo. E hoje nós somos queridos amigos. Dudu é como se fosse meu sobrinho, enfim. Eu estava lá na maternidade, quando ele nasceu. Mas essa rivalidade existiu, sim. Movimentada, não sei por quem, mas ela existiu. E foi uma coisa muito dura, muito pesada na minha vida.